Estou espetando o seu banderê O regalho enxeram atrás da lua Estou espetando o seu jardim Quando não faz a ver Estou espetando o seu jardim 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 A ding-a-ding-a-dor, a chavaxe, se apura a gente não, o que diz, que me voia, vá, vá, sotaquistou que existe um vento de infabita. Te voia tanto bebe, te voia tanto bebe, tu dica zitto, 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 zitta, que se alucca, a gente que não sabe niente, posso sentir. Te voia tanto bebe. 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 Tu dica zitto, 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 zitta, que se alucca, a gente que não sabe niente, posso sentir. Te voia tanto bebe. 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 Te voia tanto bebe.